Salve, salve rapaziada, mais um vídeo do Rodrigo 011. No vídeo de hoje eu venho apresentar pra vocês a nova FAN 160 2024, a cor nova, isso mesmo. Se você tá procurando uma FAN 160, acompanha nós, vambora. É isso daí, minha família, apresento pra vocês a nova FAN 160 2024. Rodrigo, o que tá acontecendo? Não tem mudança nenhuma, é isso mesmo. Temos mudança sim, ó, nas cores e no preço muito provavelmente, tá bom? Engraçado que é o seguinte, aqui fala cinza metálico, deixa eu focar. Cinza metálico, porém, essa cor que a gente tá vendo, você tá vendo e eu também tô vendo, a diferença tá muito pouca aqui. Eu tô olhando pra tela do celular e também aí pra tela do computador. A diferença tá muito pouca, mas essa moto pessoalmente ela vai ser muito mais bonita, tá? Eu tiro isso pelas versões anteriores, ó. E mudou aqui também, tá tudo branco agora, FAN branco. Escrita aí de CG 160 também está branco. Adesivo prateado mais pro prata do que pro branco, tá bom? Só de olhar aqui eu já percebi. E é o seguinte, essa cor aqui é a cor que substituiu a cor cinza atualmente. Essa cor que tá passando na sua tela, ela saiu, descontinuou e entrou essa cor cinza prata. Parece que é azulado, tá? Porém, a gente tem que esperar chegar nas concessionárias pessoalmente pra gente ir lá e ver se é isso mesmo, tá? Aparentemente é puxado por cinza, né família, ó. Já comenta aí nesse vídeo aí. Gostou da nova cor ou prefere a cor cinza chumbo da antiga? Comenta aí. Eu gosto de coisas novas, tá? Aquela cor é bonita, porém eu acho que essa cor aqui vai fazer mais sucesso. Porque a Honda já, ela tem uma coisa com cor cinza, mano. As motos cinza dela vendem muito, não sei porquê. E é o seguinte, ó. Nada de freio ABS, nada de disco na traseira, esquece. CG é CG, tá bom? Aqui você vai ver só mudanças no design, alguma coisa e preço. Não vai mudar nada, família. É o seguinte, mano. Os caras não querem saber. Vamos ver o painel digital como que tá. Branco ainda, nem pra ver um painelzinho blackout, né? Igual da Titan. Eles mandaram esse painel aí branco. Na verdade, manteve, tá família, ó. A moto é flex. É cilindrada, é a mesma cavalaria também. É a mesma torque, é o mesmo, tá bom? E arrefecido a ar. Não tem nada que venha mudar aqui. Nem os faróis são em LED, ó. Farol com lâmpada loja, no amarelo, tá bom? Dimensões, capacidades, ó. Peso seco, dimensão, ó. 1,2 litro no motor, 16 litro no combustível, tá? No tanque de combustível. E essa é a nova cor. Agora vamos ver as outras cores disponíveis, tá? Vai continuar a cor vermelha, tá? Que atualmente é vendida. E vai continuar a cor preta. A diferença é que tinha contornos em vermelhos aqui da FAM. E agora não tem mais esses contornos na tampa lateral, tá? Agora é tudo branco. Pra mim, eu acho que combinou mais. Principalmente na cor preta, ficou bem discreto. E também na cor vermelha. Ficou legal também, porque combinou aí. Não ficou mais cortes vermelhos. Ficou legal. Eu achei que ficou legal. E nessa daqui também, né? Ficou bem neutro. Essa nova FAM, 2 mil e 22, 24. Ó, falando besteira. Preço sugerido, 15 mil e 440. 15 mil e 500 reais. Porém, todo mundo sabe que esse preço não é o preço final. A Honda cobra frete e varia de região pra região. Na minha cidade aqui, a FAM tá quase 18 mil reais, tá bom? Tá 17 mil e pouco. É caro? É caro. Porém, tem lugares que é mais caro. Região norte do país aí, geralmente é mais caro. Mais próximo da fábrica e é mais caro. E aqui, que é próximo do sul, é mais barato o frete. Vai entender isso? Eu não consigo entender, tá bom? Porém, não tem o que ser feito. A não ser comprar a moto ou não comprar, tá bom? Eu recomendo você comprar. E recomendo você ir pra cima. Se é o seu sonho você conquistar uma fã dessa como primeira moto, eu super recomendo porque eu já tive algumas fãs e gosto muito. Gostei a moto que mais tem o custo-benefício. Tem tudo que a Titan tem e é mais barata. A Titan tem mais design, né? É mais encorpada. A asa da Titan, que é maior. A bananinha é maior. Painel breakout. Tem detalhes. Porém, em questão de motora, a fã já é flex. Tem um tanque maior. Tem contagios. A injeção é melhor. A pressão da bomba da fã é melhor do que da start. E é igual da Titan. Então, é uma moto que eu super recomendo vocês comprarem aí como primeira moto, tá bom? E também, se você aí tem um afã em 2018, compensa trocar, viu? Porque a 0KM é outra pegada, tá bom? E família, ó. Injeção eletrônica não mudou nada. Tecnologia FlexZone. Você já conhece desde as mixes aí de 2015 que tem essa tecnologia FlexZone, tá bom? E família, é assim, a moto cada dia que passa é mais cara, tem fila de espera. E eu vou escutar vocês comentar. Rodrigo, enquanto tiver gente comprando, a Honda vai fazer isso. Não vai, família. É o seguinte. Sempre vai existir gente pra tudo. Sempre vai ter gente pra comprar a moto Honda. Sempre vai ter gente pra comprar a moto Yamaha. E vai ter gente pra comprar a moto chinesa. E vai ter gente pra fazer qualquer coisa nesse país, família. A gente não tem que reclamar. A gente tem que vir com solução, tá bom? Família. E se você acha caro, eu também acho caro. Eu acho muito caro como consumidor. E que eu vi essa moto custar 11 mil reais. Eu paguei 11 mil em uma 2020. Hoje tá quase 20 mil. Dobrou 100% quase, mano. É um absurdo? É, eu vou fazer o quê? Eu não vou comprar a moto? Vou andar de ônibus? Não, eu vou andar de moto. E vou trabalhar, conquistar e marcha. Entendeu, família? Eu não vou ficar reclamando do bagulho. Eu vou ir pra cima. Eu recomendo vocês aí ter esse mesmo ponto de vista ou parecido. Tá bom? A Honda aí... Vou até fazer um rolezinho aqui no site da Honda, tá? Só pra vocês terem uma noção aí. Essa é a nova fã. E temos aí família também. Quer ver, mano? Uma que eu vi aqui. A 650R. Tem muita gente que não gosta dessa moto. Mas eu acho que é uma moto muito boa. Eu já andei nela. E é top, tá? Essa cor verde, que é a cor nova. E aí, curtiram? Eu achei muito louco, mano. Top pra caramba, mano. Se liga. Só pra vocês terem uma palinha aí. Da nova cor da 650R, mano. Verdona, muito louca. E tá... Ó o preço, mano. 50 pau. Ave Maria. E também, mano, ó. CB Twister também mudou aí, hein, mano. Novas cores aí, hein, ó. Cinza. Aquele black foi embora. Ridículo. Que eu não gostava. Entrou esse cinza aí. Legal, hein, mano. Top. Acendeu a moto. A vermelha continuou. E agora a amarela só tem na versão ABS. Não tem na versão CBS. Eu acho que isso aí já existia, né? E eu tô falando grosera. Mas a vermelha tem nas duas versões aí. Porque a vermelha é uma das mais vendidas, né? Mas essa cinza ficou top, mano. Gostei, hein? Legal, mano. Uma moto que tem um custo-benefício muito bom, ó. É... 24 mil reais aí. A moto completona. Top, mano. Twister é top. Só não recomendo ir pras entregas com ela. Porque o custo é muito alto, né? Ela é LED. Relação é mais caro. Pneu é maior lá atrás. Lá atrás e bebe mais. Óleo do motor 1,5 litro. Então gasta bem mais, tá? Família, é isso daí, mano. Só dei uma palhinha da CB Twister aqui. Porque também não tem muito o que mostrar aqui da CB Twister, mano. Porque é o seguinte. A CB Twister só mudou isso aqui, ó. Cor cinza. E a outra cor era preta. Então não tem nem o que mostrar aqui, tá bom? Família, você tá doido, mano. O bagulho ficou da hora. Top. Gostei, mano. De verdade. Cinza que combina com tudo. Você põe escape vermelho, fica legal. Escape azul, fica da hora. Dilata, cromado. Qualquer escape fica top. E... E é isso daí, mano. Vê se tem mais foto dela real aqui. Aí, família, ó. Que bonitona, ó. Cê tá maluco, ó. Pneuzão, levourinho. Mano, não mudou basicamente nada. Nem eu vi uma seta de LED, né, mano? É bom que não é modifica. E aí, aquela asa... Mano, essa cor lembra muito a 2018, mano. Lembra muito, muito mesmo, família. Olha isso daqui. Lembra demais, mano, a 2018, mano. Demais, demais. Mas isso daí, família, ó. Vamos ver se tem mais fotos dela. Aqui a Titan. Aí, ó. Olha que bonita, foto top, né, mano? Olha a câmera dos caras, o bagulho... Eles focam certinho, mano. Cê é louco. Câmera profissional. Aí, ó. O adesivo. Prateado. Não é branco. Prateado. É bonito, hein, mano? Ó. Lâmpadas halógena. Não é LED. E é isso daí, família. Fã. Chumbo, né? Chumbo, não. Cinza. Chumbo, pra mim, é, tipo... Mais... Mais... Mais do que isso aqui, ó. Tipo, isso aqui, ó. Chumbo. Meio preto. Aqui, ó. Chumbo, ó. Aqui já é meio azulado. É que cada um tem um ponto de vista, né? Pra olhar e enxergar a cor, né, mano? Aí, família Rabeto, ó. Tá vendo? É um cinza, sei lá, mano. Cinza meio azulado. Eu enxergo azulado, né? Não sei vocês aí, mano. E a vista aqui, ó. Na câmera é a mesma daqui, mano, ó. Tá bem parecido mesmo. Não tá dando muita diferença, não. E aí, tá ela aqui com a imagem ilustrativa, tá, família, ó. Bem diferente da foto real. Olha isso. Aqui você vê azulado mesmo, ó. Aqui, pra mim, tá bem azulado, tá ligado? Mas... É isso daí, ó. Aqui é a titanzona, bonitona. E é marcha, família. Essas fotos reais aí da fã que eu consegui aqui no site pra vocês. Aí é a fãzona aí, ó. Tá vendo? Só que eu acho que essa aqui é a preta, hein, mano? Aqui vai distorcer. É preta, mano, essa daqui, ó. Preta não. Acho que não. Acho que é o reflexo da luz. Tá bom, família? Então é isso daí, mano. É o que eu consegui aqui de imagens pra vocês. Qualquer novidade, eu vou postar aqui no canal a startinha prata. E aí, se aparecer na ronda essa moto, eu vou lá filmar pra vocês pessoalmente, tá bom? Tamo junto, fique com Deus e marcha.